Hoje eu estou aqui no meio da floresta amazônica para desvendar, desbravar os mistérios dela. Vamos ver quais espécies vamos encontrar aqui hoje nessa natureza, vamos lá. Aqui eu já me deparo com o formigueiro da formiga pelúcia, porque como vocês podem ver aí, ela carrega vários pelos, pelos, pelos para o seu formigueiro para poder aquecer a noite e o frio não entrar para dentro do formigueiro. Simplesmente agora eu estou sentado sobre um tronco milenar, esse tronco é muito raro de se encontrar, ele só se encontra mesmo aqui na Amazônia, no meio da selva, no meio da floresta, embaixo desse tronco milenar, com certeza vai ter muitas espécies, muitas espécies raras, raras, raras. Então, eu vou ficar em pé e vou levantar esse tronco e vamos ver quais espécies raras vamos encontrar aqui. Vem cá câmera, pode se aproximar. Grava bem aqui. Um, dois, três e... Olha só quantas espécies encontramos aqui. Como vocês podem ver, tem várias minhocas terrestres, várias minhocas terrestres e das puladeiras. Tem aqui também vários filhotinhos de carabujã, aqueles caramujos do muro, só que esse aqui é um pouco mais raro, porque ele está debaixo desse tronco milenar. Olha isso aqui, que coisa linda. Olha só, vou pedir para o meu câmera chegando mais perto, para vocês verem essas belezuras. Olha só que legal, mano. Olha só esses aqui andando, andando. Temos mais espécies raras aqui debaixo desse tronco milenar. Eu vou encostar sobre essa minhoca terrestre e puladeira. Essa daqui para pescar é muito boa. Nossa, ela está morta. Ou não. Mas aqui sobre essas folhas, eu consegui encontrar uma puladeira. Olha só. Ela para pescar é muito boa, muito boa. Olha isso, que legal. Olha isso. Parece uma cobra. Muito legal, né? Muito legal. Tem mais uma aqui, ó filhotinha. Nossa, essa pula muito, hein? Olha só. Que legal. Temos aqui também uma espécie. Chega bem perto aqui, câmera. Olha só essa espécie rara também de se encontrar. Olha que legal. Ela simplesmente se enrolou para fingir de morta. Olha só que belezura. Ela está fora do tronco milenar. Vamos levar ela lá para o tronco milenar de volta. Olha só. Vamos deixar ela sair. Com bastante cuidado. Vou abaixar o tronco milenar. Isso. Olha só. Acabo de me deparar agora com o carabujã. O caramujo do muro. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Olha só. Olha só que coisa perfeita da natureza. Eu não posso chegar muito perto dele. Porque senão ele vai soltar o gás tóxico dele. Olha só. Ok. Esse foi o carabujã do muro. Vocês não estão preparados para o que vocês vão ver agora. Eu simplesmente encontrei aqui no meio dessa mata. E no meio desse pingo de ouro. Esse pingo de ouro é muito raro de se encontrar no meio de uma mata. Os pingos de ouro geralmente é encontrado na cidade grande. Em casas. Está ligado? Mas hoje tivemos a sorte de encontrar aqui no meio da mata. E a espécie que está sobre ela. Vocês não vão acreditar. É simplesmente a aranha da bunda marrom. Isso mesmo. A aranha da bunda marrom. Ela está entre as galhas do pingo de ouro e o pé de abacate selvagem. Coisa muito rara de se encontrar no meio da natureza. Vamos lá que eu vou mostrar ela para vocês. Passando aqui sobre os galhos, as folhas do pingo de ouro e o pé de abacate ali. Ali vocês podem ver a aranha da bunda marrom. Olha só. As pernas dela, como vocês podem ver. É amarela, amarela, amarela. Mas a bunda dela é marrom, marrom. E tem também umas pontinhas brancas, né? Que vocês podem ver. Está vendo esse mosquitão aqui na folha? Ele simplesmente está paralisado com a teia que ela lançou nele. Porque logo, logo ele vai ser a refeição da aranha da bunda marrom. Olha só. A cadeia alimenta aí simplesmente. Sensacional, sensacional. Olha só. Eu encontrei o calango camuflado. Grava ele lá. Olha só. Ele começou a correr. Vou tentar colocar um zoom nele para vocês verem. Aquele calão que vocês viram. É o filho mais velho dessa família. Aqui eu vou mostrar a fêmea. A fêmea. Só que tem um macho que ele é praticamente uma chibóia. Sério mesmo. Ele é muito, 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 muito grande. Mas é muito grande. Só que hoje ele não está aqui. Mas a fêmea está bem aqui atrás da teia. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Atrás de mim acabou de aparecer. Grava lá a câmera. Ok, pessoal. Aquele que está ali atrás. Que vocês viram aí. É o mesmo que eu tinha gravado anteriormente. Só que agora eu vou gravar a fêmea. A fêmea que está atrás dessa teia. Na sombra. Se eu não me engano. Ela está preenha. Está grávida. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Ok, pessoal. Vou ir bem devagar para vocês verem. Está bem que eu estou de putina. Porque essas pedras aqui é um perigo de ter escorpião. Escorpião. Olha só. Olha que perfeição. Correu, correu. Olha só. Não dá para ver muito. Porque como eu falei. É um calango camuflado. Camuflado. Ei, amiguinha. Ok, pessoal. Eu não vou ficar mexendo muito com ela. Porque ela está no meio do seu descanso. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa jornada. Em busca aqui das espécies. Na mata amazônica. Aqui no meio da floresta. Se gostou. Deixa o like. Se inscreve. E deixa o seu comentário. E caso vocês queiram a parte 2. Parte 2. Desbravando a natureza. Tamo junto. Tamo junto.